Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Moraes diz que internet deu voz aos imbecis e que judiciário não vai se acovardar. O ministro do STF Alexandre de Moraes disse neste sábado, 14, que a democracia será garantida com eleições limpas, transparentes e por urnas eletrônicas. Ele, que assumirá o comando do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em agosto, e é relator do inquérito das milícias digitais no STF. Afirmou também que internet deu voz aos imbecis. As plataformas e a internet deram voz aos imbecis. Hoje qualquer um se diz especialista. Ou seja, veste terno, gravata, coloca painel falso de livros no fundo do vídeo e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina. Além de atacar o judiciário, criticou Moraes no Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvados, BA. O ministro falou ainda que as instituições democráticas estão sendo atacadas por milícias digitais. Isso foi sendo construído pelos movimentos populistas, principalmente pela extrema-direita. Não é descoordenado. Tem muito dinheiro. De quatro em quatro anos tem eleições. E essas milícias digitais sabem disso. O poder judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões, assegurou. O senador Rodrigo Pacheco, PSD-MG, presidente do Senado, estava no evento e falou que há ataques sem fundamento ao poder judiciário. É inimaginável pensar também que, a essa altura, nós estejamos a defender instituições, a defender o poder judiciário de ataques absolutamente sem fundamento algum. Sem laço probatório, sem razoabilidade, declarou, acrescentando que o país vê imperar o populismo, a demagogia e um certo grau de covardia.